Lá vamos nós começar a montar as bikes. Chegamos em Linares! Música Amanhã largam 700 atletas. Música E aí quando tem muita gente, larga de 20 em 20 segundos. O primeiro atleta que larga, larga às 10 horas. O terceiro atleta? Eu? A quarta? Quem é a quarta? Você é a décima? Agora eu cheguei à conclusão que é por idade. Não é? Como? E por que me escolheram? Porque sou feba. Dinosaura! Ela tem 200 anos a larga. Vamos voltar à estratégia. Você demora para aquecer, certo? Demora, claro. Você vai me alcançar. Então eu te adoro. Música Eu largo. E começou a chover agora? Tá uma beleza. Fala, Lilita. 5 minutos. Ok. 5 minutos depois da trilha. Eu tô um pouquinho nervosa, mas vai passar. Música Música O Tingo Track hoje era bem enrolado, assim. O terreno era fácil, mas ele era bem sobe e desce. Parecia uma montanha russa. Muito rápido. É... Faca nos dentes. Oi! Terminamos o primeiro dia! Nossa! E amanhã já estão falando que vai ser mais casca, mas... Segundo dia de prova. Hoje são 72 quilômetros. Vocês estão preparados? Não! Música 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 A gente só vai contar. Tem as alas. Tem só. Estamos na dispersão. A ala, a de trás da nossa é a vassourinha. O Rui, você vai na ala? É, Rui. Rui, tchau! Sai! A ala da vassourinha. O Rui é... Quase porta-bandeira. Já vamos largar aqui no fundo mesmo. Nó... Nade pra trás. Nade. Nade. Tá calor, viu? Tá calor. Música Fora! Música Música Olá! E você? Muito bem! E magnífico! E desfantando! Corte! o lugar é lindo e eu 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 não tô no meu melhor dia talvez não é já chegamos já a gente fez 62 quilômetros faltam 10 finalzinho aqui tá sofrido abre seu coração pode chorar eu sei eu tô com a gente porque se chora tanto tá perdendo a credibilidade ela tá chorando pessoal é verdade tá melhor não conta pra ninguém indo para a largada do quarto dia a etapa ia ter 90 passou pra 60 porque tem muito barro ia ser muito demorada aí vambora né ruim estaria se tivesse chovendo mas vai passar depois acabar a prova para de chover é o seguinte tá muito vento e aí eles acabaram cancelando porque a logística é grande é muita gente na prova ontem já teve gente com sempre chove aqui é assim no tempo aqui só por favor da lucia só 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 e temperatura agradável e calor é só não é normal quase sempre isto não é normal há 20 anos que não passei e e que tal as condições da prova mas eu estava animada para fazer a prova a largada do último dia reduziram para 35 quilômetros que pode ser muita coisa está mais frio que a e aí 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 Cinco quilômetros agora, eu me perdi no final. Terminou, graças a Deus. Graças a Deus. Essa foi a dura Andalucía. Nossa. Muito emocionante. Preciosa. Terrível. Bonita. Diversão. Épica. Sofrida. Genial. Fantástica. Água. Um inferno. Muito sofrida. Fica nas nossas missões sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Dá like, comenta. Vai por favor. Você também. Segue a gente. Tchau.